Ed é de líder contra vice-líder. É isso mesmo, o Fluminense, vice-líder do Brasileirão, recebe o líder Palmeiras. O Flusão entra em campo após um empate amargo diante do Corinthians pela Copa do Brasil, mas com a chance de encostar no Palmeiras. Já o Verdão, caso vença o Flu, pode abrir 11 pontos de vantagem na ponta. Ou seja, vale muito e a promessa é de um jogaço no Maraca. Já na Premier League teve show de Haaland. O Magister City saiu perdendo por 2x0 para o Crystal Palace, mas o cometa Haaland apareceu e com um hat-trick comandou a virada dos Citizens que venceram a partida por 4x2. Mas o passeio e o atropelo do Liverpool foi um absurdo. Os Reds venceram o Banemalf por nada menos que 9x0. O grande destaque do jogo foi Roberto Firmino, com 2 gols e 3 assistências. Simplesmente espetacular!